o salve salve galera que acompanha o canal rf turismo e blogs para você que não me conhece eu sou o rafael e apresenta os vídeos aqui no canal ele tá dando sequência que a nossa viajada na bahia saindo de são paulo para você que gosta de acompanhar o conteúdo completo a gente coloca aqui a viagem do início ao fim né sem cortes mas também para você que gosta de acompanhar aí os vídeos da viagem é do início ao fim com mais rapidez a gente deixou aqui vou deixar aqui no card para vocês dois vídeos aí né de resumão de viagem de quando a gente sai até a hora da chegada lá bem mais rápido para você que não gosta de assistir o conteúdo por completo eu tô deixando aí no card para vocês beleza eu falo isso em alguns vídeos porque às vezes a gente recebe uns comentários do pessoal falando que que demora um pouco para chegar em várias cidades aí e é por conta disso a gente põe aí né o conteúdo diferenciado acho que o meu canal é o é um dos únicos né pelo menos eu não vi ninguém colocando até agora né o vídeo da os vídeos da viagem aí sem cortes né do início ao fim então a gente gosta de trazer aí nesse conteúdo com a próxima viagem a gente está estudando ainda trazer os vídeos mais diferenciados não os vídeos mais longos é com mais narração também para vocês aí né a gente está aprimorando isso cada cada viajada a gente vai dar uma aprimorada nisso e eu sempre gosto de trazer o conteúdo aí que seja muito bom para quem está assistindo né para quem está do outro lado da telinha aí sentado no sofá assistindo na tv ou até mesmo ali no serviço né assistindo pelo celular beleza então é isso a gente traz o conteúdo completo para quem gosta mas também traz o resumo de viagem aí né esse ano a gente fez aí esse resumo de viagem para vocês e estamos programando aí uma outra viajada né logo mais aí aí a gente vai entrar de férias a gente vai dar uma viajada de novo aí se Deus quiser nessa viagem aqui foi uma viagem é emergencial né que a gente precisou fazer aí para buscar um familiar da minha esposa na Bahia mas essa essa próxima aí agora é das férias mesmo que é para gente aproveitar né essa viagem aí a gente fez ela em seis dias né foi muito corrido os vídeos saíram assim até bom né mas não tinha nem cabeça para estar narrando toda hora também a gente colocava uma música ali para dar uma parecida na viagem para não ficar preso né é nisso só né gravar vídeo então eu deixei a câmera gravando e depois a gente vem aqui é tenta trazer uma narração né desse desse vídeo aí é claro que vai ser uma coisa que não vai ser natural né igual você tá lá falando né na estrada mesmo e você tá vendo ali o que tá se passando né para você gravar depois fica um pouquinho mais difícil aí até porque é como eu não viajo direto né não viaja assim com muita frequência é uma vez por ano só nas férias a gente acaba não conhecendo né os lugares por onde a gente tá passando e aí acaba dificultando um pouquinho então eu prefiro não passar as informações errada para quem está assistindo os vídeos aí do que ficar falando besteira beleza então vai ter vídeo aí né é o vídeo de ontem vocês viram que foi só com música né eu não realmente não tava um dia legal para poder ficar narrando né o vídeo também não tinha ideia mas hoje a gente já trouxe uma narraçãozinha aí conversando com vocês e eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos né eu sei que é chato né os vídeos é sem narração só com imagem da estrada e música tocando teve um amigo esqueci o nome agora que ele comentou no vídeo que disse que gosta muito dos vídeos e que prefere é que o vídeo tenha o barulho da estrada ao invés de sua música amigo abre obrigado aí pelo seu feedback né eu vou tentar trazer aí não tinha trazido a ideia aí de mesmo quando a câmera estava multado eu trazer o barulho da estrada né eu fiz a gravação de som para ficar mais agradável né para quem está assistindo aí é e a gente sempre procura melhorar em cima dos comentários que a galera faz beleza então a gente vai tentar trazer aí né vai ter hora que vai ter vídeo é na rádio 100% vai ter hora que não mas eu conto com a compreensão de todos aí né o importante é a gente não parar de trazer os vídeos aqui para o canal para vocês apreciarem né para quem está lá na expectativa aí de viagem é ver como está as estradas aí né claro que para você que quer viajar né agora já tá pensando em se programar para viajar é tem vários canais aí que viajaram recente né a minha viagem é de fevereiro né como vocês verem na data ali é como é o conteúdo completo né estende muito a data mas nesse período aí que eu viajei as rodovias estavam muito boas né saindo de são paulo a gente pega 381 que tava sensacional né hospedagem barato também e depois a gente cai na na 040 que também não tem o que falar rodovia exemplo né e 135 também muito boa sem buraco sem buraco sem nada e depois a gente pega a 251 né 251 a gente sabe que por conta do do tráfico de veículos enorme que passa por ali todo dia né diariamente a gente sabe que é você pode pegar ela muito boa quando também pode pegar ela cheia de buraco né é e ruim esse ano que eu passei lá na 251 eu fiquei admirado porque tava muito boa a rodovia lá no comecinho dela né quando a gente saiu da 135 para pegar 251 e um pouco de trepidação não era buraco né aquelas ondulações em que a gente pega ali um pouquinho e mesmo assim ainda dava para desenvolver uma velocidade legal claro que tem que tomar cuidado né porque é de uma hora para outra vem assim você acaba não vendo mas é em questão da rodovia total aí né tirando essa partezinha do começo ali a coisa de acho que 20 30 quilômetros né da pontinha saindo ali da 135 a gente tinha só essa ondulaçãozinha e depois só tapete né buraco era um ou outro que aparecia e tem a report no Waze também para quem não usa o Waze é muito bom eu recomendo usar o Waze aí as atualizações de eventos na na pista e são em tempo real né claro que vai ter ponto aí que você vai pegar rodovia que não vai ter internet não vai funcionar internet porém assim que volta a internet ele já atualiza de novo né o mapa e atualiza os eventos aí seja de rodovia parada né por algum motivo ou buraco ou alguma outra coisa aí que pode estar prejudicando sua viagem beleza então quem não usa o Waze aí para poder viajar eu recomendo demais é quatro viagens que a gente deu para o nordeste todas elas eu usei o Waze né compartilhei ali um pouco com o Erigo como eu falei no vídeo passado aí que também é bom né ele faz a função do Waze quando não tem internet né porque ele é um mapa offline você pode baixar a rota toda e o mapa todo na verdade né e depois quando não tem internet ele continua funcionando normalmente e ele reporta lombada uma coisa que o Waze não reporta que deveria ter era lombada reportado também tem umas cidades aí que a gente passa e a gente pega umas lombada aí que nem sinalizada tá e se você vier correndo um pouquinho acima né você acaba dando aquele salto que não é nada agradável principalmente se você tiver com a família dentro do carro então muito cuidado aí né nesse perímetro urbano também que você passa a noite né na boquinha da noite ali e acaba ficando um pouco desatento e pode aí tá dando o salto na na lombada beleza vira e mexe acontece comigo às vezes a gente tá ali na velocidadezinho um pouquinho acima né permitido e acaba não vendo porque não tem também sinalização da lombada e acaba dando aquele aquele voozinho já aproveita e já testa as moldes amortecedor do carro brincadeira pessoal muito cuidado aí né com isso que danifica a suspensão do carro aí pode trazer um problema grandão aí na sua viagem e isso a gente não quer na gente sair de casa é pensando só em ver os nossos familiares né e fazer uma boa viagem aí então todo mundo que é isso que é sair de casa fazer uma viagem bacana curtir a estrada aí né que a nossa paixão é curtir a br país que a gente viaja todo ano e chegar lá no nosso ponto final né sem dor de cabeça nenhuma e a vegetação toda verdinha pessoal eu tenho só toda vez que eu tô indo viajar agora pega vegetação assim ó não sei se é os meses na que escolhe para viajar na verdade esse essa essa viagem eu não escolhi mês para viajar não tive que viajar assim mas ultimamente quando eu tenho viajado tem pegado a vegetação assim e o bom é que tipo a chuva que tá dando né nas viagens que eu dei aí não é chuvaral é aquela chuvinha assim ó que molha o para-brisa e depois vai embora daí fica um clima agradável e você viajar né principalmente aí para quem tem um carro que não tem a o que o ar não tá funcionando que é o meu caso então fica agradável aí nesse clima meio termo né aquele sol escurecido ali pálido junto com um climazinho mais mais frio aqueles espinhos de chuva eu gosto desse clima para viajar é melhor do que aquele sol torrando ou chovendo demais também que atrapalha e torna mais perigoso ainda né as estradas já são perigosas e acaba chovendo acaba que tendo o ponto aí que você tem que parar realmente não não tem condições ali da sequência na viagem aí porque a visibilidade ela fica muito afetada né e aí não tem como dar sequência mesmo eu mesmo quando pega uma situação de chuva assim que os vídeos já embaça tudo é primeiro posto ou dependendo da situação até acostamento mesmo você joga ali joga o piscaleiro né joga a roda sempre por por sentido para fora né para evitar uma eventualidade então sempre pensar né na parte segurança e vamos que vamos ultrapassar essa carreta aqui é na tábua aproveitar que quando chega nas serras aí fica meio difícil você tem que ficar colado ali na traseira do caminhão e é coisa que eu não gosto é ficar em traseira de caminhão aí a gente tem que tentar sair o mais rápido você principalmente em serra que serra a gente sabe que é complicado um caminhão com tantas toneladas subindo uma serra bem devagar e a gente atrás e aí com outro caminhão atrás a gente fica no meio ali é perigoso demais então nessa situação aí a gente tem que procurar sair lá o mais rápido possível beleza pessoal então é isso a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui no canal rf turismo e vlogs agradeço a todos aí que vem nos acompanhando para você que chegou por aqui agora que não conhece o nosso canal ainda eu te convido aí né tá se inscrevendo no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos ativando o sininho para não perder nenhum né que a gente postar por aqui temos várias playlists aí de viagem para você que quer assistir né e temos vários outros vídeos aí de assuntos variados beleza então é isso gente a gente fica por aqui vejo vocês no próximo vídeo conto com a presença de todos aí que vem nos acompanhando deixo aqui o meu abraço um ótimo final de semana para todos e vamos que vamos e até o próximo vídeo fui o 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 ó o Transcrição e Legendas Pedro Negri